Olá! Vamos falar de poesias? Bom, antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho para que você possa estar recebendo notificações de cada vídeo novo que nós postarmos nesse canal. Se você gosta de poesias, também distribua para os seus amigos, informe a eles, tem um canal novo aqui. O Wilson Gomes está falando de poesias. Passa para eles, que para a gente é muito bom. E eu fico muito agradecido a vocês. Certo? Dito isso, quero fazer uma pergunta para vocês. Você consegue imaginar uma poesia, um verso que vale por dois versos, e uma poesia que termina aonde começa? É meio confuso? Eu tenho, acho que é confuso realmente. Mas eu vou ler uma poesia que eu escrevi e aí você vai entender. E aí o Marcos Roberto, que é meu diretor, vai colocar também na tela para que você possa acompanhar o que eu estou dizendo. Que é uma poesia que começa aonde termina e é um verso que na realidade são dois. Então, simples assim. Começa desse jeito. Acompanhe. Eu te amo de verdade, no fundo do meu coração. Por isso, faço agora essa declaração com toda sinceridade, através do que eu chamo de uma clara definição. Então, peço que leia com muita atenção para você ver que ela é revestida da mais pura honestidade. Porque eu jamais colocaria em risco a minha paixão. Acredite, o que eu afirmo agora, sim, é a realidade. Quando disse que de ti não sentiria mais saudade, saiba que aquelas palavras não vieram do coração. Mas se te magoei, piedade foi sem nenhuma intenção. Por favor, amor, eu não fiz aquilo por maldade. E não entendo porque tumultuou a nossa relação. Além do mais, o que disse foi uma mentirinha sem valor. Sabe, mentir às vezes serve para disfarçar uma dor. Para as coisas que faz o amor, não existe explicação. Agora a gente volta para o segundo verso. Para as coisas que faz o amor, não existe explicação. Sabe, mentir às vezes serve para disfarçar uma dor. Além do mais, o que disse foi uma mentirinha sem valor. E não entendo porque tumultuou a nossa relação. Por favor, amor, eu não fiz aquilo por maldade. Mas se te magoei, piedade foi sem nenhuma intenção. Saiba que aquelas palavras não vieram do coração quando disse que de ti não sentiria mais saudade. Acredite, o que eu afirmo agora, sim, é a realidade. Porque eu jamais colocaria em risco a nossa paixão. Para você ver que é revestida da mais poronicidade, Então peço que leia com muita atenção através do que eu chamo de uma clara definição. Por isso faço agora essa declaração com toda sinceridade. Eu te amo de verdade, do fundo do meu coração. Dois versos, sendo um apenas, começa e termina aonde começou. Abraço e até a próxima.